O texto Catarina, Maria Gabriela Liançol Compreendi que Catarina e eu estávamos na Serra de Rubion, ao ouvir o trote dos cavalos do rio, que só ocorria e se passava no sangue das nossas cabeças. O sangue mental invade-se e traz consigo as cidades da natureza. Gostaria de lhe tirar um retrato com a palma da mão. Faria uma concha com os dedos e, a alguns metros, dispararia a objetiva, à distância certa. Depois revelaria o retrato no meu laboratório de trabalho, interrogando-o, sobretudo, sobre o que não via e que nunca parava de existir. Rimos O riso faz-me sempre estremecer e receio sempre que ele ultrapasse a alegria. Por isso aprendi com a mão e disparo. Catarina, como era de esperar, evade-se da sua própria imagem e torna-se mais beleza de corpo ainda, de uma beleza insuportável que me faz retirar a mão da objetiva. Mas os meus olhos não se separam dessa beleza. Avança na natureza que Catarina, com seus contornos, pertence. Estamos em pleno ar livre, em cheio ar livre, completamente livres de nós, ignorando o eu noturno e a veste, mas já descendo para os rios, onde ele e dela se constituem com o seu rosto de rio raro, que apanha todas as imagens. Flores não quer. Quer as imagens da humanidade alta. Por uma via circular, são distribuídas as nossas próprias cartas. Carta 1 Mas não são cartas. São fragmentos, pontos de comparação adentro da mesma espécie igual ou de seus da mesma espécie. O que voltava nas águas era um peixe no texto. E disse O pensamento abre mais as minhas escamas do que a filosofia. Água e texto Catarina nadavam naquele lugar. O lugar daquela frase é uma injunção contemplativa. Água e nadar na água. O sentimento de ubico criava uma respiração de nostalgia que até se podia tornar frase. De frase acabada à frase perdida. Bastava um movimento de distração para ver sobre os sentidos espalhados uma espada.